A localidade de Chão Bom, do Terrafal, conhecida pelo seu campo de concentração, passa agora a contar com uma casa de direito. O ato de inauguração foi presidido pelo Primeiro-Ministro José Marineves, acompanhado pelo Ministro da Justiça José Carlos Correia e pela Ministra Junta da Saúde Cristina Fontes. Criadas em 2005, as casas do direito destinam-se à promoção da cultura de paz e do exercício da cidadania. Os passos serão pontos de encontro para a comunidade de divulgação dos direitos humanos e cívicos, de prevenção da violência e estimulação da participação cívica dos cidadãos. Aquela festa ali, aquela inauguração ali, é para guentes de mangue. Caso direito, ele é para direito para nós. para reconciliar os problemas que pode ter lá no caso direito. Caso direito é um espaço de conversa, um espaço de informação, um espaço de formação, sobretudo, para construir uma cultura de paz, para construir um ambiente de paz. A Casa do Direito de Chambon é a vigésima primeira a ser inaugurada no país, sendo a primeira a contar com o centro de apoio à vítima de violência baseada no género. Mas também é a vice-casa do direito, ao mesmo tempo que no Satã, inaugura um centro formal de apoio à vítimas de violência. Mas é fazer o que eu não aprovo uma lei no Parlamento, na 2 de 15 de novembro de 2011, que te pune severamente e que te mostre que ele é que é caminho e que no crê também, para além de punição, fazer recuperação de agressões, não sei se fazer o que se é. E o ministro da Papinha e Ozilipa Mopa, além de ministro de Saúde, não tem responsabilidade, igualdade e equidade do género, como ministro adjunto, e não tem trabalhado que lá, tenta passar essa mensagem de que não tem que proteger vítimas de violência. Na data em que comemora 13 anos de governação, o primeiro-ministro menciona Mandela ao citar que o caminho para a democracia é longo. Recorda ainda que a legitimação da independência passa pela melhoria da qualidade de vida, o que inclui a luta contra a VBG. A hora que tem violência, a responsabilidade é de que é o homem. Geralmente é o homem armado e o maligno que está na mulher. É o homem armado e o maligno que está na mulher, porque está consciente de ser responsabilidade, enquanto detentor de um dever de promover e de proteger a sua família e de tratar a sua companheira como igual. O nosso tudo é igual. A Casa do Direito do Tarrafal encontra-se agora de portas abertas para toda a comunidade.